Curso excelente. Agora eu posso abrir a boca e dizer assim, pô, fiz um curso de localização no Brasil. Sabe, o pessoal já falou tudo. É didático, é excelente, o conteúdo é super rico, né? A branch, de fato, é muita coisa que... Eu já fiz outros cursos, assim, dito como localização no Brasil, que agora, para mim, cara, eu fiz, se alguém perguntasse, cara, eu fiz um curso, fui criativo. Resumindo, é isso, cara, o curso é excelente, didático é excelente. É isso. Muito agregador, assim. Superou a minha expectativa em relação ao que agregou para mim. Eu já tinha uma base, né? Eu já tinha uma base... Uma base pequena aí de localização, mas, pô, agregou muito, muito. Aí, cara, eu quero fazer o de Fiore depois com vocês, hein, cara? Com certeza, eu quero fazer mais também.